Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre as crianças que são sensíveis a reforçadores intrínsecos das brincadeiras. O que significa isso? Primeiro a gente precisa entender o que são reforçadores. Reforçador é toda consequência a um comportamento que traz prazer, que traz sensações agradáveis para esse comportamento. Quem está no curso online já sabe disso e sabe muito bem identificar reforçadores e tudo mais. Mais uma vez lembrando que esse vídeo serve para crianças típicas que não aparentam atrasos no desenvolvimento e também para crianças que apresentam atrasos ou alguns sinais e sintomas de autismo. Aqui no canal eu vou fazer futuramente um vídeo só sobre reforçadores, mas por enquanto é para vocês entenderem uma consequência que traz prazer para a criança. Nós precisamos agora falar sobre os momentos que as crianças estão atentas e que estão sentindo prazer ou tendo esse reforço com as brincadeiras, com as próprias atividades, com os próprios brinquedos, com o próprio ato de manipular esses objetos e interagir com as pessoas. Se as crianças estão ligadas e tendo prazer com isso, nós podemos usar a própria brincadeira, a própria atividade como reforçador para a criança. Como que nós fazemos então essa estratégia naturalista? Nós nos aproximamos da criança. Nós vamos falar sobre o que ela está fazendo. Então, por exemplo, se a criança estiver aqui mexendo na almofada e dando risada porque ela está vendo o movimento das almofadas ou ela está brincando de jogar no chão e dar cambalhota e está se divertindo com esse próprio ato. Nós podemos chegar perto dela com uma outra almofada e começar a imitar, a fazer os mesmos movimentos, a fazer sonzinhos de e esperar que ela olhe para a gente, que ela sorria para a gente, que ela faça então contatos visuais. Nós podemos dar exemplos e variações dessas atividades. Então, por exemplo, se a criança está brincando de jogar essa almofada no chão ou de rolar essa almofada, nós podemos fazer como ela, imitar, fazer comentários dessas ações, fazer sons engraçados, tirar bastante sorriso e contato visual dela com a gente, que é tudo que a gente quer para uma criança autista. Ampliar essa interação, ampliar essa observação ao mundo, essa interação social. E aí nós podemos introduzir uma variação nossa. Então, se ela estiver fazendo isso, nós vamos pegar a nossa almofada, por exemplo, e colocar em cima da cabeça e brincar de derrubar com a cabeça. Fazer isso algumas vezes e pedir para a criança, faz, coloca na cabeça e vê se a criança naturalmente vai fazer igual a você. Se ela não fizer, o que nós podemos fazer é falar novamente, fazer gestos para ela colocar, dando assim ajuda verbal, explicando e gestual, mostrando com gestos o que ela tem que fazer. Isso depois que você já deu o primeiro modelo e mostrou para ela o que você está pedindo. Nós temos que deixar claro o antecedente. E aí, se a criança não fizer, você pode pegar a almofada e colocar na cabeça dela, como um exemplo, como um modelo. Essas são as estratégias naturalistas. Nós usamos o material que a criança está mexendo, ou o brinquedo, ou o que ela está fazendo. Fazemos imitação. Comentários. Ah, e aqui é super importante você lembrar de um detalhe. Os comentários, eles devem ser feitos em poucas palavras. Eles devem ser feitos... Tem uma regrinha. Para crianças que não falam ainda, nós só podemos fazer comentários com uma palavrinha. Então, se ela está mexendo na almofada, a gente fala, a almofada... Enche o tempo de silêncio com sonzinhos engraçados, que nós chamamos de onomatopeias. Que são os sons do que os animais ou do que os objetos fazem. Tem uma outra coisa que é super importante. Nós devemos eliminar distratores do ambiente dessa criança. Nós temos que tirar coisas que possam tirar a atenção dela. Então, bagunça, outros objetos espalhados pela casa, mas principalmente desligar todos os eletrônicos da casa. Televisão, tablet, celular e pilhas dos brinquedos eletrônicos. Tira as pilhas, começa a usar aquele brinquedo com outra função. É super concorrente quando uma criança tem o tablet, tem acesso a vídeos e ela fica assistindo itens que tem. Sons engraçados, brilho, que elas conseguem controlar e voltar nas cenas prediletas. Que tem feedback imediato, ações engraçadas, sons engraçados. Muita cor, muitas coisas que são feitas para prender a atenção e o cérebro das crianças naqueles eletrônicos. E nós depois tentarmos concorrer com um bloquinho de madeira ou com uma almofada. É claro que a criança que já conheceu esse outro lado, esse outro prazer, esse outro reforçador, vai ter muita dificuldade em achar super legal fazer sons engraçados com você. Então, tente não dar acesso a eletrônicos, principalmente para crianças pequenas, porque nós vamos ter um grande concorrente. Então, tudo isso, anotem tudo que eu falei nesse vídeo aí, e listem todas as ações que você precisa fazer. Sempre tente ficar com posicionamento frontal à criança. Então, se ela estiver virada para um lado, você vai até a frente dela, abaixa na altura dela para brincar, para fazer comentários. Não exija que ela olhe para você, ela vai olhar porque está achando você legal. E é isso que a gente quer trazer e mostrar para ela. E quando você fica frontal a ela, isso aumenta muito a probabilidade do contato visual. Então, mesmo que ela vá para lá e para cá, vai atrás dela e se posicione na frente. Respeite o limite dessa criança. Se ela estiver se sentindo invadida, se ela estiver se afastando de você, é porque você está invadindo um espaço que ela não está confortável. E crianças com autismo têm alterações sensoriais. Pode ser muito invasivo para elas chegar perto, falar muito alto. E o que nós fazemos com crianças que não estão dando retorno e feedback? A gente tende a chegar mais perto, se enfiar mais embaixo da cara dela, falar mais alto, chamar várias vezes o nome, gritar, falar em tom elevado. E isso pode ser muito, muito, muito pior e aversivo para essa criança. Com a abordagem naturalista, a gente mostra empatia com essa criança. A gente ensina para ela como se aproximar e ser legal. A gente não está ali para ser professor, para ficar ensinando coisinhas para ela. A coisa mais importante que a gente tem para ensinar para uma criança, com qualquer atraso ou mesmo com crianças, com desenvolvimento típico, é a empatia, é ser legal, é ser agradável. Muito mais importante do que ficar ensinando, a ler, escrever, que cor é essa? Amarelo, amarelo, repete amarelo. É muito mais importante que ela tenha prazer em conviver, porque aí a aprendizagem vem de uma forma muito mais prazerosa e ela é capaz de ampliar o repertório de aprendizagem de um jeito muito melhor e aprender muito mais. Então, o que nós temos que ensinar e abordar sempre quando uma terapia começa ou quando nós vamos nos aproximar de uma criança para brincar, sempre começar com estratégias naturalistas. Sempre começar sendo legal. Igual quando a gente começa um namoro. Você não chega, começa um namoro e já pede a senha do celular do cara. Você não começa um namoro já dizendo pra ele que... Ou ele dizendo pra você que você não pode usar aquela saia e aqueles shorts tão curto. Ele começa sendo legal com você. Ele começa te agradando. Ele começa mostrando o que ele gosta em você. Ele começa conquistando. É assim que a gente tem que fazer em todas as nossas relações. E com as crianças também. Bem, super importante começar sim em todas as sessões e usar essa técnica quando nós estamos percebendo que a criança não tá mais tendo prazer e tá se esquivando da gente. A gente ganha ela dessa forma e deixa ela assim. No que lá no livro SOS Autismo eu chamo de zona de conforto do cérebro da criança. Dessa forma nós fazemos estimulações e conseguimos muitos contatos visuais, sorrisos, imitação e segmento de comandos nossos de uma forma agradável e naturalista. Então escrevam nos comentários aqui como está sendo o seu procedimento. O que você tá conseguindo do seu filho. Me mandem vídeos no direct lá do Instagram. Me autorizem a postar porque todos os dias nos stories, naquela bolinha que fica lá em cima do Instagram, eu vou postar dicas e comentários sobre as ações de vocês, corrigindo o que precisar ser corrigido e dando dicas extras que podem, que eu vou lembrando conforme vocês forem me mandando dúvidas. Combinado? Então se você gostou, compartilha pra que esse vídeo ajude mais pessoas a estimularem seus pequenos. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.